LB Music Promote Mexo com Covid e no bifo não fico Andamento do cheio, lifestyle de rico Charuto, Maduro, cadê o maçarico? País fecha 8 mas vamo até 5 Energia positiva, adena consentido Casadas loucas afugiram e maridos tudo por causa do Joel Sonho Igor mas estamos lembidos, bem lembidos Não se basta nada cruzo com a minha tropa toda cheia de pilha Tem um puterteiro lá do casueiro Tá rola com card que tem 20 milhas Então também não lhe corto a pilha Bora vamo subir adrenalina junto suco piras com as bloguerias Vou te filmar tudo mas não posta ainda nos bens relaxados Na mesa da ponta João e o ba são 12 baros por agora Soltamos a 30 minutos no boda Amigada da dama do Didi tá tonta Nem matou a skank, me deixou com a ponta Misturou teguilha, champanhe, loufoca Já tava a pensar que fizemos batota Taca por substância no copo da moça mas não Seja bem-vindo ao minha encontra Seja bem-vindo ao minha encontra Seja bem-vindo ao minha encontra Toma Sangra Toma Sangra Toma Sangra Toma A polícia veio mas continuamos Saíram com sacos de birras e frangos Vem no Deus e o nero e tá tá repulsado Os bebês sangra a vontade e tá tudo pago Gosto dessa vida por isso não largo Braulho feijota vai aumentando o meu estrago Só para os e rabos já tô amargurado Ainda bem que no clube fazem cauda Escrivo rucuna, andam em tucuna Con novo em tucuna Da bof e tucuna, confirmaducuna Num me encontro cuna Escrivo rucuna, andam em tucuna Con novo em tucuna Da bof e tucuna, confirmaducuna Num me encontro cuna Seja bem-vindo ao minha encontra Seja bem-vindo ao minha encontra Seja bem-vindo ao minha encontra Escrivo rucuna, andam em tucuna Con novo em tucuna Da bof e tucuna, confirmaducuna Num me encontro cuna Escrivo rucuna, andam em tucuna Con novo em tucuna Da bof e tucuna, confirmaducuna Num me encontro cuna N.B. Music